Muito bem, essa é a TV diretamente da quinta expulsão João e agora estamos aqui com uma figura ilustre, o Laércio Agricultor. Laércio, seja bem-vindo. O senhor já é famoso nas redes sociais por temas do agronegócio, da agricultura, né? E hoje aqui expondo, falando um pouquinho dessas informações para um público, né? Numa das suas palestras. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Aquele abraço especial aos amigos ouvintes da S.A. TV. A satisfação é toda minha. É um motivo de grande alegria estar aqui em São João. Já vou aprender muito aqui com vocês. Primeiro, organização da cidade. É tudo muito limpo, muito bonito. Me contaram que aqui é uma das únicas cidades do Brasil em que as próprias pessoas cuidam das suas casas. O jardim muito bonito, muito bem enfeitado de Natal. Eu gosto muito de cidades assim, sabe? Fiquei muito feliz. Fiquei muito admirado. E hoje nós estamos aqui junto com os produtores, trocando experiências, aprendendo com a realidade dos senhores. E tudo o cuidado que a gente tem com o nosso solo, ele sempre nos devolve com alimentos mais saudáveis. Laércio, uma curiosidade aí dos nossos telespectadores, né? Primeiramente, como se despertou essa vontade de estar fazendo esses vídeos, né? Primeiramente, que o público externo aí te conheceu através das redes. O que te levou a passar essas informações, esse manejo, essa forma do manejo que você vai testando, vai falando, vai gravando e vai expondo? Os vídeos aconteceram naturalmente, sabe? Nunca foi intenção ter grandes mídias. Primeira vez, nós estávamos num domingo de Páscoa, num domingo de Natal. Aí nós tínhamos um, soltando, tremetera, sabe? Piazada. E aí nós tínhamos um galão, nós colocamos um tremetera em cima de um galão e levamos alto para cima, sabe? Daí aquele vídeo foi muito longe. E um outro vídeo que eu fiz de brincadeira com os meus filhos, né? Meus filhos todos ao redor da casa, meus sobrinhos. E daí a estrada estava muito ruim e o ônibus não passava. Aí eu falei para as crianças, quando eu pedi para vocês, quem está feliz, vocês levantam a mão e gritam, Eeeeeee! Então, sabe como é que é a piazada? Aí eu comecei a gravar o vídeo. A administração municipal arrumou um jeito de deixar nossas crianças tão felizes. Quem está feliz que a estrada está ruim e ônibus que não passa? As crianças, Eeeeeee! Alegria da criançada, a estrada tá ruim e ônibus que não passa. Logo arrumaram a estrada, aquele vídeo foi longe. E daí pegou o gosto pela coisa. E outra coisa, eu sempre gostei de fazer boas práticas agrícolas, testar. Eu acho que o conhecimento só vale de alguma coisa quando é compartilhado. Quando eu comecei a gravar os vídeos, era mais brincadeira, era tudo mais. Mas daí eu sempre gostei de cuidar da natureza, de fazer experiências na nossa propriedade. E a partir do momento que... Como diz um amigo meu, o Laércio é louco para testar uma coisa e contar para frente. Se deu certo, eu compartilho e se deu errado, também compartilho. Laércio, falando em vídeos de situações, tem um vídeo seu aqui do município de São João do Oeste, que se reporta um pouquinho a essa situação, às vezes, do transporte, dos implementos agrícolas, de um ponto A, um ponto B, nas fazendas, nas lavouras, na agricultura. É um vídeo aí também, que é uma placa que a Prefeitura Municipal aqui de São João do Oeste colocou, que também repercutiu bastante, que fala sobre essa moderação e esse entendimento que o público tem que ter com o pessoal do agro, com o agricultor. Muito interessante essa placa, quero parabenizar imensamente aos idealizadores. Ficou muito bem falado, porque nós temos que pensar o seguinte, nós dependemos uns dos outros. O pessoal da cidade depende de nós, agricultor, e nós, agricultor, dependemos da cidade. Então, tem que ter uma ponderação, um bom senso, e as pessoas entenderem que o nosso meio de transporte, nós precisamos das vias também. Épocas de safra, entre safras, vamos ter atenção. Essas máquinas, nós não gostaríamos de passar na BR, mas não tem outras opções, nós nos obrigamos a fazer isso. Então, contar com um bom senso é muito importante, fiquei muito feliz com essa placa. Essa placa que vocês fizeram aqui, já tive repercussão nacional. Que legal, né? Muito interessante. Isso é interessante. Isso é uma ideia da atual gestão, né? Municipal de São João do Oeste, que vem a encontro dessas situações rotineiras do agricultor. E essa atitude, dá para tirar o chapéu para vocês. Nota 10. Isso aqui vai ser replicado em dezembro, e vocês não têm noção da repercussão positiva que isso está no mundo do agro. A tua região lá é mais do Paraná, né? Tem mais sementes, mais agricultura, é isso, né? É, nós somos descendentes do italiano, viemos do Rio Grande do Sul, 3 de maio. E eu nasci aqui pertinho de vocês. Maravilha, Santa Catarina, minha terra natal. Então, Mangueirinha lá é um pouco mais plano que aqui, mas lá também tem muito aviário, suíno cultura, principalmente bovino de leite. Tem bastante trabalho nesse sentido também. Elas, o tema hoje que foi discorrido ali nas suas palestras, nas suas informações, tratou mais em que sentido? Tem uma historiezinha que eu quero contar aqui para os amigos que estão nos assistindo e entender qual que é o nosso princípio. Nos Estados Unidos, Albert fez um trabalho muito interessante. Ele partiu um pedaço em dois manejos, lado esquerdo e lado direito. Do lado direito, todos esses manejos que nós falamos aqui, boas práticas agrícolas, rotação de cultura, colocar palha, matéria orgânica no nosso solo, calcário, um solo vivo, um solo descompactado. Do lado esquerdo, um solo com maus tratos culturais, um solo compactado, sem rotação de cultura, com pouca diversidade. Aí eles plantaram um grama nesses dois pedaços e colocaram coelhos para comer. Os coelhos tinham comida à vontade, não faltava comida, tanto no solo ruim quanto no solo bom. E também o milho que era dado em suplementação alimentar, onde o solo era rico, era produzido num solo rico. Onde era o solo pobre, era produzido num solo pobre. A única diferença dos coelhos era o solo, os manejos. Aí esses coelhos cresceram e eles foram abater eles para fazer um estudo. E gente, deu uma diferença. Solo rico, ossos com muito mais cálcio, menos gordura, mais musculatura. Os coelhos são reflexo daquilo que eles comem. E nós, seres humanos, que diferença nós temos dos coelhos? Por isso que eu tiro o chapéu aqui pela ideia da prefeitura, tanto é que do solo, que tudo se movimenta. Quando nós pensamos em produzir um alimento saudável, muito mais importante do que a gente colher bastante é ter um alimento com maiores nutrição, digamos assim, com mais minerais. É tornar pessoas muito mais saudáveis. Solo sadio, plantas sadias, homens e mulheres muito mais felizes. Então, esse cuidado nós precisamos ter com o nosso solo. E se nós parar para pensar uma coisa, nós estamos aqui só de passagem. Daqui a poucos anos vai sobrar só a nossa história. Vocês já pararam para pensar que esse solo vai ficar 200, 300, 500 anos? E se nós não cuidar desse solo, o que vai ser das futuras gerações? O que vão se alimentar? Então, eu gostei muito de estar aqui com vocês. A nossa linha de pensamento com a administração é muito parecida. E vamos cuidar do solo que ele cuida de nós. A gente fica muito feliz por ter vindo aqui e dado essa palestra. E a gente também dá os parabéns, porque a gente soube que foi um sucesso as suas palestras, passar essa experiência. Que eu acho que, acho não, tenho certeza que para o agricultor a experiência do dia a dia ali às vezes vale mais do que muitas teorias às vezes que vêm prontas. A prática lá nos ensina, nos regra um pouquinho diferente às vezes. É uma troca de experiências. Eu estou aqui aprendendo com vocês também. Aqui é o município que mais produz alimento por metro quadrado, carne. Então, eu aprendi muito com vocês aqui também. E onde a gente vai, a gente vai compartilhando. Eu sou um fofoqueiro do bem. O que eu tenho de coisa boa aqui, eu levo para outro município. E assim vai indo pelo Brasil afora. Então, fico muito feliz de estar aqui. Convido a todos que queiram se fazer presente, passear lá na nossa propriedade. Ela está de portas abertas. Eu recebo mais de mil pessoas por ano de visita. É só marcar o dia, porque eu viajo bastante. Deito poucos os dias em casa. E quando quiserem vir nos visitar, sejam muito bem-vindos. Vai que sai um ônibus aqui da prefeitura, né? Aqui já o pessoal tem você como uma excelente referência nesses temas do agronegócio. Então, Lécio, fica à vontade. Se sinta convidado. Outras vezes, se passar pela região aqui e quiser dar uma palavrinha na SATV, estamos sempre de porta aberta. Obrigado por ter vindo aqui participar e dar suas palavrinhas aí para engrandecer ainda mais a nossa cobertura da SATV aqui na 5ª Expo São João. Eu quero agradecer à SATV, a todos o carinho, a audiência do público, a comissão organizadora da feira, tudo muito bem organizado. Me senti em casa, aqui pertinho da minha terra natal. Levei a minha mãe junto para estar aqui. E a mensagem que eu quero deixar para os amigos ouvintes é que a nossa vida passa tão depressa. Vamos aproveitar ela. E para nós colher mais ou melhorar qualquer coisa da nossa atividade, não precisa a gente gastar mais. E sim fazer bem feito, com carinho e na hora certa. Meu, muito obrigado, amigos, pelo carinho. E vamos investir no solo que ele devolve para nós. Aquele abraço, amigos. E vamos... 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 E vamos...